Para que as suas receitas fiquem sempre bem, é necessário que separe e pese todos os ingredientes antes de começar. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti E você que está assistindo e ainda não está inscrito no canal, aproveita, se inscreve e ativa já o sininho, assim você vai receber as notificações dos próximos vídeos. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti